E pedindo meu filho Papu, papu Quando tu gosta do meu latim Da morte de exata E pedindo meu filho Papu, papo do céu Me chamou de lixa Agora me chama de neném Porque eu te boto em Porque eu me acerto bem O meu que tem aqui Tu não encontra em ninguém Porque eu te boto em Porque eu me acerto bem O meu que tem aqui Só tô em casa Me chamou de lixa Agora me chama de neném Porque eu te boto bem Porque eu me acerto bem O meu que tem aqui Tu não encontra em ninguém Porque eu te boto bem Porque eu me acerto bem O meu que tem aqui Tu não encontra em ninguém Por essa eu nunca esperava Pra essa pesadinha Oh, baby Que engraçado Voltou pra comer Depois que cuspe no prato Não era eu Que era errado Que não valia nada Um cachorro só faz Mas tu gosta do meu latir Da mãe de ti é safado Te pedido não ouvir Mas tu gosta do meu latir Da mãe de ti é safado Te pedido não ouvir Vai safado não ouvir Vai safado não ouvir Vai safado não ouvir É o Tuli Me chamou de lixa Agora me chama de neném Porque eu te boto bem Porque eu te boto bem Porque eu me acerto bem O meu que tem aqui Tu não encontra em ninguém Tu não encontra em ninguém Porque eu te boto bem Porque eu me acerto bem O meu que tem aqui Tu não encontra em ninguém Mais uma versão Exclusiva AJ Molinho Brinca de produzir E esse é o valor da Pijaguinha MC Rian MC Driel Vem 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 Que engraçado Vem 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 Cuscar Cuscar Puscar Eu do pra Toma Era Eu Que era Errado Não valia Nada É o tachorro Safado Muito gostado Meu latido Da mortinha Que é safado Me pedindo não ouvir Papu Papu É Muito gostado Meu latido Da mortinha Que é safado Me pedindo não ouvir Papu Papu Pabra do céu Me chamou É AJ Puli Chama o que eu te boto em porque eu não me encontrei ninguém o que eu te boto em porque eu não me encontrei ninguém me chamou de lixo agora chama de neném o que eu te boto bem porque eu não me encontrei ninguém o que eu te boto bem porque eu não me encontrei ninguém oh baby que engraçado voltou pra comer depois que cuspe no prato não era eu que era errado que não varia nada um cachorro o que eu te boto em porque eu não acerto bem o que eu te boto em porque eu não me encontrei ninguém o que eu te boto em porque eu não me encontrei ninguém me chamou de lixo agora chama de neném o que eu te boto em porque eu não me encontrei ninguém o que eu te boto em porque eu não me encontrei ninguém o que eu te boto em porque eu não me encontrei ninguém mais uma versão exclusiva é jane brinca de produzir E esse é para nós da pisaguinha, MC Rian, MC Drian Oh baby, que engraçado, vou pra comer, depois que pus que eu no prato, como era eu, que era errado, e não valia nada o cachorro safado Mas tu gosta do meu latir, da morte de essa faca, me pedindo meu filho, papo, papo Mas tu gosta do meu latir, da morte de essa faca, me pedindo meu filho, papo, papo do céu Me chamou de lixa, agora vou chamar de neném Porque eu te boto, hein, porque eu me aceito bem, o meu que tem, aqui tu não encontra em ninguém Porque eu te boto, hein, porque eu me aceito bem, o meu que tem, aqui tu não encontra em ninguém Só bancada Me chamou de lixa, agora vou chamar de neném Porque eu te boto, hein, porque eu me aceito, hein, o meu que tem, aqui tu não encontra em ninguém Porque eu te boto, hein, porque eu me aceito, hein, o meu que tem, aqui tu não encontra em ninguém Por essa é o futuro esperava, mas a pesadinha Oh baby, que engraçado, voltou pra comer, depois que cuspeu no prato, não era ele